Olá galera do canal da Célio, tudo bom com vocês? Hoje eu vim sozinho porque a Célio falou que não tem muito o que falar, né? Porque como a gente vai falar sobre o curso de inglês hoje, ela acha que só eu vou falar, então que ela não precisa falar, então vamos nessa, né? Vamos começar! Então eu vim aqui sozinho pra falar sobre o curso, sobre o nosso visto de estudante, e se tiver alguma coisa faltando ela vai dar um pitaco aí, né? Então vamos lá galera, então olha, se você gostar do vídeo não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir ela no Instagram, porque é por lá que vocês ficam mais pertinho, que a gente consegue tirar as dúvidas de vocês mais rápido, né? Então quem não segue ela no Instagram, segue ela lá. É isso? Só isso mesmo? Então tá bom, então vamos começar? Então hoje eu estou aqui pra falar do curso, né? A gente, como todo mundo sabe, a gente veio pra Orlando com o visto de estudante, que a nossa ideia inicial era estudar inglês por três meses e tal, e a gente acabou estendendo aí mais a nossa permanência. Então vamos começar lá do início, né? A gente, quando a gente começou a planejar vir pra cá, a gente fez uma consultoria com a Nublu, né? Que é uma empresa de consultoria de visto de estudante. Então eles deram todo esse suporte pra gente, ajuda com o preenchimento de documentações todas, contato com a escola, treinamentos pra entrevista, pra gente se portar bem lá na hora da entrevista, não gaguejar ou não passar uma impressão errada. Aqui a gente acredita que foi muito importante essa consultoria, porque eles tiraram várias dúvidas nossas, a gente fez várias perguntas, várias dúvidas que a gente tinha, e a gente acabou tirando com eles. Então acho que foi uma coisa muito válida, não sei se vai agregar pra todo mundo, mas é importante a gente pontuar que a gente fez essa consultoria. Assim, foi mais importante porque a gente acabou ficando mais relaxado e mais calmo na hora da entrevista. Também a gente já tinha um visto de turismo, então a gente já sabia, já tinha passado por uma entrevista, a gente já sabia como é mais ou menos, então foram os responsáveis aí por ser mais tranquilo pra gente a entrevista. Então assim, a nossa ideia inicial quando a gente fez o visto, porque o que acontece? Você quando tira o visto de estudante, você precisa comprovar que você tem renda o suficiente para se manter no período que você está estudando aqui. Ou seja, o visto de estudante não dá permissão pra trabalho, você não tem permissão de trabalho, você não consegue trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos com o visto de estudante. Nem o F1, nem o F2, porque o F2 é acompanhante do estudante. Então assim, você tem que comprovar a renda pela... Eu não lembro agora quanto é mais ou menos, eu acho que é... Calma aí, só um segundo. Então, voltando, eu fui lá ver quanto é que era o valor. Como a gente só ia ficar 3 meses, a gente precisava comprovar por torno de 4 mil dólares pra mim e mais 1.500 dólares pra SELID, dependente, né? Então daria um total de 5.500 dólares, que a gente teria que comprovar pra poder tirar o nosso visto de estudante, porque isso comprovaria que a gente tinha um dinheiro pra poder se manter aqui 3 meses sem precisar trabalhar, porque não poderia. Então a gente teve que comprovar isso pra poder a escola emitir o I-20, que nada mais é algum certificado lá que a escola emite junto ao departamento lá de segurança interno dos Estados Unidos, provando que você é elegível a estudar, a, sei lá, tirar o visto de estudante. Então, com isso, eles emitem esse documento que a gente precisa dele pra poder dar a entrada no visto de estudante. Então, na verdade, quando você tira o visto de estudante, o visto de estudante, ele é válido por 4 anos, mas a sua permanência nos Estados Unidos não é durante 4 anos, é durante o período que está nesse I-20, no nosso caso era 3 meses. Quando a gente chegou aqui e a gente quis ficar mais tempo do que só os 3 meses, eu entrei em contato com a Liberty pra gente emitir um novo I-20 e eles me explicaram que eu poderia emitir o I-20 com validade de até 2 anos e meio, que era o período do curso inteiro, né? Que, na verdade, ele não ficaria em 2 anos e meio, ele ficaria em um tempo determinado, indeterminado. Que isso era bom até pra você tirar a drive, né? Porque ficaria com uma validade mais extensa. Mas que eu teria que comprovar 15.500 dólares de renda, porque voto que a gente não poderia trabalhar. A gente teria que ter os 15.500 dólares pra poder justificar que a gente conseguiria ficar aqui e se manter aqui durante os 2 anos e meio. Então a gente comprovou, passou tudo o que precisava pra escola, pra escola dar a entrada nesse I-20. Só que, teve um problema. Como a gente deu entrada aqui nos Estados Unidos com permanência só durante 3 meses, o máximo que a gente poderia estender era 1 ano. E no final desse 1 ano, estendemos até o final do curso. Então, aí mesmo comprovando pra ficar direto, a gente só conseguiu estender o nosso visto por mais 1 ano. Nosso visto não, né? Nosso I-20, porque o visto são 4 anos. Isso é ruim pra drive. Porque a minha drive, por exemplo, aí eu só consegui fazer por 1 ano e eu vou ter que renovar de novo quando acabar. É um detalhe importante de falar aí, que pra poder fazer na introdução do vídeo, é que se você tem ideia de ficar mais tempo aqui, não dá a entrada com 3 meses, senão você tem esse sabor de cabeça. Não é nenhum problema, assim, do outro mundo, mas vai ter que renovar, comprovar de novo, renda lá no final do 1 ano, e vai ter que renovar sua drive, sua carteira lá de motorista aqui dos Estados Unidos. Então, tirando essa parte burocrática toda aqui, vamos falar um pouco da escola. A gente gosta da Liberty, né? Tem uma liberdade grande com a escola, né? Você pode escolher lá entre 3 turnos, de manhã, tarde e noite. A gente escolheu a noite. Eu faço aula de 6 até 10 horas da noite, mas nunca dura isso, né? Vai sempre de 6 e 15 até 9 e pouquinho. A aula não tá presencial ainda, desde o Covid. Hoje eu até recebi um e-mail aqui, dizendo que faz 2 anos que tá remotamente, né? Que tá aí virtual a aula. A aula pelo Zoom, que é o Zoom que usa o aplicativo, você precisa de mais disciplina, né? Você precisa tá lá. Tem uns professores que são um pouquinho mais chatos, tem uns que soltam um pouquinho mais, então assim, tem uns que ficam enchendo o saco pra você ligar a câmera, tem outros que não precisa ligar a câmera, tem uns que fica puxando pra você ser participativo, tem outros que não, eu já tive aula com 3 professores. Assim, no geral, eu gosto bastante, tenho aprendido bem, conseguindo conciliar o resto da vida com tranquilidade. A mensalidade fica em torno de 475 dólares, você paga mensalmente, você tem que pagar até o dia 5, passado o dia 5 você tem uma multa de 25 dólares, se você passar do dia 20 tem mais uma multa, não sei se é 25 ou 50, não me lembro agora de cabeça. E se eu acho que se passar do dia 31 você não pagar o mês, eles são obrigados a reportar a imigração lá, que de repente você pode até sofrer risco de suspender o teu I-20, a documentação. É uma escola que me agrada, antes de começar a aula tem uma ambientação, você faz um período lá que você conversa com o Reinaldo, não sei se quando vocês forem falar, ou se vocês decidirem falar, pesquisar lá vai ser com ele também, mas ele é muito gente boa, ele fala português. Voltando um pouquinho atrás, ainda estava no Brasil, eles fizeram o nivelamento, foi a Ivete, se eu não me engano me ligou, que é a coordenadora acadêmica, para fazer o nivelamento, e faz pelo telefone, então para saber qual é a turma que você vai se encaixar. Então foi bem legal, ela me deixou bastante tranquilo, e todo o contato, o resto do contato foi com o Reinaldo também, muita gente boa, fala português, não é brasileiro, mas fala português, então você tem que falar devagar com ele também, para ele poder entender tudo. A equipe lá de administrativa do curso é bem legal, bem acessível, então toda dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com ele, que eles vão tirar. Todo problema que você tiver, você pode entrar em contato com eles, que eles também vão te ajudar. E o Reinaldo sempre me ajudou desde o início aí. Então assim, eu só tenho a falar coisas boas do curso, não tive nada que me fale, ah pô, não vou indicar esse curso para ninguém. Então, se vocês quiserem, então na dúvida aí de quem procurar, de que curso fazer, é um curso legal, legal, eles já estão vendo aí, qual é a data para estão esperando as próximas notícias sobre o Covid aí, sobre a pandemia, para ver se vão voltar, quando é que vão voltar para o presencial. Eles têm feito, todo o curso eles têm feito pesquisa, para saber, e uma das perguntas era, se você está gostando, se você prefere ficar mais tempo online, se você prefere voltar para o presencial, então eles têm esse cuidado, de saber a opinião dos estudantes. Quando você faz três módulos, você já pode pedir férias, que é um módulo, que dura mais ou menos dois meses. Sim, eu acho que não tem qualquer dúvida aí, que vocês tiverem, não tem muito mais o que falar sobre o curso. A única coisa que eu posso falar, é que eu gostei bastante, eu gosto muito, eles são bem atenciosos, ajudam bastante. Ah, tem os livros, que eu acho que o físico, você pode comprar ele físico, ou o virtual. O virtual, acho que tem mais recursos, mas o físico, eu geralmente compro físico, que eu prefiro, eu acho que fica 70 dólares, por módulo, por livro. Então é isso, eu não tenho muito mais o que falar, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários. Não deixem de olhar também o box de informação, que eu vou deixar todas as informações aqui sobre a escola, sobre a Nublu também, para quem quiser fazer essa consultoria sobre visto de estudante. Eu acho que é isso, então vamos lá. Desculpa aí, que eu não estou acostumado a fazer vídeo, principalmente sozinho aqui, sem a CL me ajudando. Ela está falando que eu estou indo bem, não sei o que vocês acham aí. Mas é isso, então vamos lá. Queremos chegar aos 50 mil, 100 mil, 500 e 1 milhão. Então, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, dar o joinha, deixar o seu comentário, e sugestões de outras coisas que vocês querem saber, sobre a nossa vida aqui em Orlando. Esse tema é um tema que pediram muito, para falar da escola. E eu vou deixar o contato da escola aqui, do Reinaldo, você entra em contato com eles, e fala que foi o João que falou. Tá? Não esqueçam de falar, João Pina. Não esqueçam de falar que foi eu que mandei lá, porque vai que eles dão um descontinho aí, na nossa mensalidade. Mas é isso aí, galera. Então vamos lá. Estamos querendo chegar nos 50 mil inscritos, 100 mil e 1 milhão. Então, já sabe, né? Compartilhem, dê joinha, comentem aí no vídeo. E é isso. Beleza? Então, até a próxima aí, galera. E espero nunca mais fazer esse vídeo sozinho. Tchau, tchau.